O Papa Frios vende no atacado e no varejo. Você pode comprar aqui uma unidade ou a caixa fechada que você vai pagar o mesmo preço. Pizzaria, restaurante, casa de esfirra, você dona de casa, dogueiro, pode correr pra cá porque até o Papai Noel... Deixa eu ver aqui. Tá tudo aqui dentro já? Tudo aqui dentro. Deixa eu carregar, eu vou carregar pra você, vou dar um Papai Noel pra você aqui e a gente vai mostrar pro pessoal de casa que tem aqui em oferta. Olha, muita qualidade e também muitas ofertas. Papai Noel, maionese... Maionese e relmas, balde de 3kg. Esse é um verdadeiro presente de Papai Noel. Então capricha, vai. Apenas 6 reais e 90 centavos. Relmas, a verdadeira maionese, 6,90 com balde. Com balde, de 3kg. Agora você tem que correr pra cá, olha. Economize e também compre qualidade aí pro seu restaurante, pra sua lanchonete. Aqui tem palmito. Palmito Dumbo. Hã? Vido de 300 gramas por apenas 2 reais e 94 centavos. Quanto é que você tem aí? 2 reais e 94 centavos. O Papai Noel, deixa eu pegar, deixa eu ver, tá? Mas o que você tem aqui dentro? Nossa Senhora, nossa, não fala. É? É mesmo? Vou cair? Não, não vou. Eu tô aqui, eu tô de Papai Noel. Eles estão esperando você. De segunda a sábado, das 8h às 19h, domingo, das 8h às 13h. A vida é a Papa, Pio 12, 857. Macedo Guarulhos. Telefone. 603-2030. Repete. 603-2030. Papa Frios. Feliz Natal.